O adolescente infrator fugiu da FUNAC, fundação da cidadania e do adolescente. Segundo informações, houve uma briga que gerou gritos e pedidos de socorro da vítima. A briga começou em um dos alojamentos. A direção da FUNAC não sabe o motivo. Quando o adolescente fugiu daqui, ele foi diretamente para a casa da avó e depois de um tio. O diretor da FUNAC nos concedeu a entrevista e, por segurança, pediu para não mostrar o rosto. Houve uma desavença entre um adolescente e outros três, onde a gente tentou separar. Na medida que a gente separou, um adolescente se evadiu do local. Qual o motivo da briga? A gente está apurando os fatos ainda. Esse adolescente que fugiu, quais foram as circunstâncias da fuga? Ele fugiu pela parte de trás da unidade. Essa parte de trás é vulnerável? Não, não. Ele conseguiu realmente pular pela cerca elétrica mesmo. A FUNAC pertence ao governo do estado do Maranhão. 14 adolescentes estão internados em regime semiaberto. A avó do adolescente infrator que fugiu foi a FUNAC cobrar segurança. Ele correu para a minha casa, não estava, foi para casa do meu filho. Isso é acabando na carreira. Está machucado, está rosto por aqui, ó. De pancada. Eles estavam matando ele aí. Há quantos dias ele está aqui internado? Ele está com um rapaz que faz mais de anos, porque ele está apreendido. Aí eu estou saindo para cá, rapaz. A seme é aqui. Aí eu estou saindo para cá. Aí eu vim entregar o rapaz que hoje, bonzinho, ó. O ferimento está lá com isso aqui roxo, eles batem nele. Porque aí roubaram a moto e queria que ele assumisse. E ele não vai assumir nada, não.